Fala galerinha, Maurício aqui para falar um pouquinho sobre Aquarrio e roda gigante, a maior roda gigante da América Latina, chegando a mais de 88 metros de altura, um espetáculo do Rio de Janeiro, um ponto maravilha, Rio de Janeiro, tanto o Aquarrio, o maior aquário que nós temos no Rio, então se você é de fora e crescer, se for vir ao Rio, não pode deixar de ir a esses locais turísticos e lindos. Então hoje eu também vou falar sobre ingressos graves, você vai ganhar o seu ingresso para ir tanto no Aquarrio ou na montanha russa, na roda gigante, perdão. Então hoje eu vou falar dos pontos positivos tanto do Aquarrio quanto dos pontos negativos do Aquarrio, pontos positivos da roda gigante e os pontos negativos também da roda gigante. E preços, tá? Preços. Se você é morador do Rio, tem identidade FB ou DETRAN e uma conta de luz, você ao invés de pagar 140, 180, você paga 80 reais, tá? Do Aquarrio, ok? E se você comprar seis ingressos, igual eu comprei para convidados, amigos, cadernos, se for, você parcela até em 12 vezes sem juros, os ingressos, tranquilo? E a roda gigante, a mesma coisa, tá? Acho que é 90 a 100 reais, mas se você compra no Rio de Janeiro, você paga 39 de novembro. Isso vale tanto para pessoas de baixa renda, que tem um aplicativo do COPE, né? Do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio, ou estudantes, pessoas idosas acima de 60. E o Aquarrio também tem um esquemazinho de você ser... Como é que eu posso ver? Ah, peraí que eu vou lembrar. Lembrei, lembrei. Sócio, tá? Acho que é 280, 300, ou você pode colocar até 5 pessoas dependentes, mas paga uma taxa a mais, tá? Bem, ali tem o Aquarrio, os bonecos de cera, que é o museu de cera do Aquarrio, que é para onde, baleia, tal, tal, você paga a taxa e mais. Nesse ingresso eu vi de tudo, na exposição, cheia de tudo, tá? Com o mesmo ingresso de 80 reais. Mas vai ter ingresso grátis, que eu vou te falar. Independente que tenha ingresso grátis para quem trabalha na Prefeitura, policiais, etc, que é só vendo lá direitinho. Bem, então, se você quer saber um pouquinho de como é o Aquarrio por dentro, os peixes, os animais lá dentro, a outra, se você for também, você pode tirar foto, fazer vídeo, só não pode ligar o flash, para não cegar os bichinhos, tá? Porque o flash no celular cega eles. Então, você pode gravar, tirar foto e ficar super à vontade lá. E ingresso grátis no final do vídeo, vou te falar como é que você faz. Porém, o ingresso é para um ou outro, tá? Não é para os dois. Você vai ter que escolher. Ou você quer o ingresso do Aquarrio, ou você quer o ingresso da Roda Gigante. Entendeu? Então, quem é do Rio, como eu falei, se for para lá, tem que fazer um trajeto. Se for vir para o centro, para a central do Brasil, tem que pegar o velho que é linha 2, ou linha 3, soltar na Cidilândia, né? E da Cidilândia pegar a linha 1. Eu acho que tem que soltar na... Depois de pegar a linha 1, voltando, você solta na Utopia, mostrar se você fica próximo ao Aquarrio. E dali atravessa o tubo, de caramba, para a Roda Gigante. Bem, pontos negativos, pontos positivos. Positivos. Lindo, pessoal. Lindíssimo. Você já entra, tem boeiro lá, super lindo. Água para você tomar das bebidas, tá? Muito bem recepcionado. As pessoas são muito carinhosas, muito ativas aqui. Sempre para te ajudar. Te aconselho a comprar o ingresso ao horário. Tem que ser naquele horário para você entrar, mas você tem... É uma hora para estar ali, mas depois você está ali dentro. Uma hora você percorre bem bacana. Dá para te dar um ótimo vídeo de tudo. Porém, depois que entrou, você não tem limite não. Pode ficar lá à vontade, tá? À vontade. Pode vir a par, a vontade é lindíssima. Ponto negativo. Local. Muito deserto. Como eu te falei, tem que fazer um trajeto da central, pegar a velha dele para a Sinelândia, ali, a 2 e a 3, para a Sinelândia pegar o velho da linha 1, voltando para soltar na estação do topo. Então, dá um trabalhozinho deserto demais, muito morador de rua. Você pode ser assaltado ali, então tem que ter muito cuidado. Esse é um desconto negativo. Outro negativo, que assim que você já entra, te chamam para tirar foto. Então, eu vou te dar um QR Code, que é para depois você baixar essas fotos do celular. Mas não te falam que no final você vai ser cobrado 60 contos, tá? De cada foto. Entendeu? Então, você tem que pedir um ponto. Geralmente, eles tiram 4 fotos que são lindíssimas, que vale a pena. É um encanto. E aí, você pode tirar, que vai dar 100 e pouco conto. E aí, você parcela até em 3 vezes 6 juros, tá? Eu passei nem 3, acho que pode parcelar até mais. Mas é um ponto negativo. Porque eles não te falam que você tem que pagar por essas fotos, ok? Outro ponto negativo é tudo muito, muito caro. Então, lá eles te deixam muito caro. Você pode comprar uma garrafinha quente de 90 centavos, põe no seu freezer, leva ela geladinha, leva suco, leva salgadinho, não gaste nada. Pessoal, tudo lá é muito caro. Comprei uma pipoquinha desta, mas de pequena. Pequena da pequena. Uma mão é caro. R$13,00, tá? Um copinho daqueles copinhos de plástico vazio. Um simbolizinho de um peixinho pequenininho preto. De plástico que a gente toma por R$1,99 lá, precisa R$70,00. Você toma água e joga fora. Então, é tudo muito caro. Leva o seu lanche, tá? Acabou disso. Esses são os pontos fracos e negativos de lá. Vamos para a roda gigante. Roda gigante, pontos positivos. Linda, um espetáculo de linda, um escuro. Você vê os locais turísticos, sim, né? Tudo ali, porque ela é bem alta. Eu te indico ir no Porto Sol. Porque você vai pegar aquele esquema ali do Cristo, da Praia de Guanabara, né? Praia de Guanabara. Então, no Porto Sol fica bem bacana o seu esforço e o seu vídeo. Mas, se você for cedo, o que que acontece? Ela fecha às seis. O último bar que é cinco para as seis. Mas, à noite, ela fica linda. Ela tem um vídeo aí, só para pular. Tanto ao carrinho, como ao da Roda Gigante, tá? Pra vocês verem lá como é que foi o passeio com meus convidados. E, vale a pena ir à noite. Mas, tem que estar lá. É cinco para as seis, que é o último barco. É vinte minutos pra percorrer, tá? É bem lentinho, mas, até você ter medo. Não precisa ficar por ele, porque é bem bacana. Vai curtir, bem legal. E, como ela dá seis e cinco, seis e dez, se você já tá lá, porque ela só dá uma rodada. Desceu, entra outra pessoa. Vai cinco para as seis, porque quando dá cinco, seis e cinco, seis e dez, ela acende. Então, você vai ficar naquele muito espetáculo, show, luz e cores, que a noite é muito bonita. Ela fecha às seis, mas, até às seis e meia, ela tá ali. E, você, ali já tira foto, tem balanço, tem cacana. Pontos negativos de lá. O que que é? Também, tudo muito, muito caro. Pessoal, cachorro quente, cinquenta e quatro reais. Uma coxinha, vinte e quatro reais. Um salgadinho pintinho, doze, treze reais. Água, dez reais. Então, ele não esquenta. Você pode levar seu lanche e comer lá tranquilo, tá? Então, leve seu lanche e não compre lá. Então, vocês que vão ganhar ingresso, é só ingresso. Então, leve suas coisinhas pra você comer com a sua família, porque senão você vai pagar cara de bruxo e vai ficar lá sem saber o que é. Às vezes, a gente tá de férias. Por isso que em brasileiro, não pode ter alimentação e nem cultura, lazer. Ou uma coisa ou outra. Mas, a gente tem que comer, muito menos que lazer e cultura, né? Porque tá tudo muito caro. Ainda bem que tem esses campos de folha que você paga a metade que mora no Rio. Mas, os ingressos, você vai ganhar grátis aqui no canal. Deixa eu te falar. Então, outro ponto negativo também. Mesma coisa que a Quarril. Tira suas fotos, não fala. Então, se você for com a cara e coragem, não vai saber. No final do passeio, você paga sessenta reais por cada foto. Que é um absurdo. Leva seu celular, grave, tira foto do seu telefone. Depois você revela. Às vezes, pra revelar uma foto, dez por quinze, é três reais, dois cinquenta, entendeu? Mas, se você quiser levar uma lá atrás, não vale a pena. Mas, peça sempre combo. Porque o combo, você paga sempre um pouco de parcela. Aí, você pega com as fotos, tranquilo? E o QR Code, se você quiser só o QR Code, o bom do Aquaril, o QR Code, depois você paga as fotos, ele te dá pra você passar o celular. Lá, não. Se você quiser o QR Code, você tem que pagar mais oitenta reais no papelzinho. Ok? Então, esse é um ponto negativo. Outro ponto negativo, não é um local tão bonito assim, pessoal. Você vai ver uma baía de Guanabara suja, cheia de bosta. É um local muito deserto, muitas comunidades. Se tiver uma facção criminosa, um tiroteio entre policiais e bandidos, né? Você corre um rígido de apelha tomar uma bala perdida lá em cima. Então, ou for de sair de casa com a família, olha pra Deus sempre protegido, entendeu? Não é que eu tô defamando o bairro, mas é um local muito próprio. E outra coisa, pra última, o último, que é negativo demais. Você não quer ir na Roda Gigante porque é alta, tem medo. Mas se você comprar dinheiro pra seus filhos, só eles entram. Você fica lá na rua, morrendo risco de assalto, entendeu? De acontecer alguma coisa assim, porque é tudo no escuro. Você tem que ficar lá na rua, você não pode entrar. Pra tirar foto, pra ver seus filhos subindo, ficar no pátio, não. Pra entrar junto com seus filhos, você tem que pagar também o ingresso. Então, senão você vai ficar lá na rua, no escuro. Então, é um ponto. Muito negativo sobre isso. Mas bem, sobre tudo isso, se você quiser o seu ingresso, agora, vou vocês ver no final de todo o vídeo. Eu falei que eu falava, pontos negativos e positivos. Tranquilo? Então, você tinha que ouvir. Senão você vai chegar lá e vai gastar o dinheiro. E os ingressos graves são pra vocês. Tem que escolher, optar. Ou um ou outro, não pode ser os dois. É um ou outro, tá? É somente para assinantes do meu canal. Ou seja, até se inscreve aqui em cima. Eu quero o ingresso. Embaixo, aliás. Tá em cima do seu like. Se não é inscrito, eu vou botar o site. Remitivo 514. Os ingressos é só para o meu canal, pra concorrer. Ok? Forte abraço.